E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E dessa vez galera trazendo pra vocês a data da próxima DLC do GTA Online E se você também tá ansioso pra saber novas informações de DLCs e muito mais Já chega deixando o seu like pesado aqui nesse vídeo E se inscreva no canal Sunny Play pra ficar por dentro de tudo que eu sempre trago pra vocês aqui no canal E é o seguinte pessoal, semana passada eu trouxe pra vocês um vídeo falando sobre um pacotão de DLCs Que a Rockstar pretende lançar durante o ano de 2017 Ela já entregou alguns detalhes das próximas DLCs, algumas informações e uns petisquinhos do que vem por aí Se você ainda não conferiu esse meu vídeo falando sobre isso É só clicar aqui em cima no lado direito nesse card que tem todas as informações lá pra vocês E também o link do meu vídeo vai tá aqui na descrição pra vocês conferirem E a Rockstar postou hoje no seu site oficial as primeiras informações da próxima DLC que vai sair Que vai levar o nome de Cannes Instants Special Vehicle Circuits Que vai ser nada mais nada menos do que uma continuação da Cannes Instants Que é aquela DLC que adicionou as corridas acrobáticas Essa próxima DLC vai chegar no GTA Online no dia 14 de março Ou seja, semana que vem na terça-feira Como de costume a Rockstar sempre lançar as suas DLCs toda terça-feira E com essa DLC vão chegar 20 novas corridas de modalidade de corrida acrobática Que serão corridas oficiais montadas pela Rockstar Games Que como a gente sabe, nem sempre são corridas tão fodas Mas também vai adicionar ao editor de corridas acrobáticas Novos props que vão permitir com que a comunidade monte aquelas corridas fodas que a gente tanto gosta E 3 novos veículos vão estar disponíveis pra essas corridas Que são os veículos que vieram na DLC de importação e exportação O Rocket Voltic, que é aquele Voltic com a turbina de jato O Runner 2000, que é o carro que tem paraquedas E o Blazer Aqua, que é aquele quadriciclo que tem a possibilidade de andar na água E também andar na terra, um veículo anfíbio E cada corrida vai ter uma habilidade especial pra cada tipo de veículo Por exemplo, vai ter alguma corrida que culmina em um salto gigante E você vai lá e abre os paraquedas do Runner 2000 Ou então você pode abater os obstáculos com as armas do carro E aí vai somando pontos pra você no score da corrida Ou então alguma corrida com um super loop, uma mega rampa Que a gente precisa utilizar as turbinas do Rocket Voltic Ou então simplesmente alguma corrida que misture água e terra Pra gente poder utilizar o Blazer Aqua Mas pra deixar essa DLC um pouco mais completa Porque em sei lá não adiciona muita novidade ao jogo A Oxel também vai colocar disponível pra gente comprar na Legendary Motorsport Um novo clássico, o Progen GP1 Que vai ser um novo super carro que vai ser adicionado ao jogo Será que vai ser um carro foda? Não sabemos, na terça-feira eu trago um vídeo mostrando tudo isso pra vocês E pra complementar essa DLC, no dia 13 será adicionado aqueles pacotes de Double GTA Cash Double RP Pra galera que precisa de dinheiro pra comprar esses veículos da nova DLC Então fiquem ligados aí no GT Online porque a partir de segunda-feira já vai ter novidade pra vocês Demorou? E galera, vocês já sabem né Pra acompanhar todas as novidades dessa DLC e muito mais É só se inscrever aqui no canal SimiPlay Porque sempre que sair novidade eu trago aqui pra vocês tudinho muito bem explicado E pra galera que tá perguntando aí sobre contas modificadas Sobre a Mafia Mods, acabou, não acabou Aguardem que em breve eu vou trazer um vídeo contando boas novidades pra vocês Demorou? Fiquem ligados aqui no nosso canal Se curtiu o vídeo, deixa o seu like pesado aqui Compartilhe com seus amigos que isso vai tá ajudando muito o crescimento do canal SimiPlay Nos acompanha nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo Lá eu sempre posto o bastidor de vídeo, informações bacanas e muito mais pra vocês Vocês podem também entrar em contato comigo por lá E acompanha os nossos últimos vídeos que só tem coisa foda pra vocês Sempre postando o melhor conteúdo aí, demorou galera? Muito obrigado pelo carinho de todos Espero que tenham curtido esse vídeo Tamo junto, aquele abraço e falou! Tchau! 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 Tchau!